Estou aqui com o Islamba a fazer a maracudaia. Vamos já mandar no Tik Tok. Não, não. Eu estava fazendo... Eu estava fazendo a live. Eu estava fazendo a live. Estou com o André do Islamba. Aí o Tony. Ok. Vamos fazer o Cicidinha. Aí festinha. Opa. Isso é família Lamba. Ateno da Alice é Lamba. Samzanga não se fala. Borgonha. Borgonha. Sencinha. Toma. Não é bonito. Meu maluco. Elusão. Elusão. Elusão X. Concurche. Concurche. Centura. Centura. Elusão. Elusão X. Concurche. Centura. Cintura, 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 cintura Eu vou dar a Alice, eu vou continuar o botão E a jornada, a trabalhar com a cintura A trabalhar com a cintura Vai trabalhar, agora trabalha Delusão, delusão, delusão cheio Concoche, cintura, 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 cintura Delusão, 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 delusão cheio Concoche, cintura, 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 cintura Eu tava numa festa, toma, tava a Alice, noite e dia Boca Pi, Pitbull A trabalhar com a cintura A trabalhar com a cintura Vai trabalhar, agora trabalha Vai trabalhar, agora trabalha VAMOMBORA! Ilusão! Ilusão xê! Concurse! Cintura! Cintura! Ilusão xê! Concurse! Cintura! 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 Ai meu Deus, DJ Xolente, Xore tá Xore Kenny Fox, Kenny Junior, Magnata Aí os bangues, a topa rixa Furgonia, Furganzu, Zezinha Furguete Ai meu Deus